Oi galerinha já chega deixe seu like se inscreve no canal vamos falar um projeto aqui que vai bombar tá babydodge só se fala isso lá no site gringo esse site que eu traduzi ele aqui beleza coloquei em inglês lá no Google para buscar essa informação para vocês aqui olha aqui ó o meu Deus quando está na baile no princípio de 2022 então pessoal binance estaria cogitando estar babydodge então é uma coisa que a gente já sabe mas que fica essa informação lá no site gringo lá lá para fora coloquei e traduzi aqui beleza então informações de gringo aí para gente para ver o que tá se falando lá fora e uma notícia importante aqui ó porque eu acredito muito no projeto aí e primeiro nada mais nada menos deixe seu link se inscreve no canal quem quer comprar moeda tem um link da coitura gate 1 e para quem não sabe nada de cripto pessoal tem um curso aí que você vai ser um profissional um expert aí beleza lê comigo aqui galera ver se agora vai entender ver se agora vocês ficam motivados aqui ó os compradores estarão claramente interessados no bigdodge com base em seu rápido aumento de preço nos últimos meses sua escassez embutida ao longo do tempo tornando-se um símbolo deflacionário é a única razão pela qual um caminho para um centavo poderia ser possível é galera que um centavo mesmo que o pessoal lá fora tá pensando ao longo prazo aí em dois anos então vamos ler isso aqui aqui comigo aqui galera vamos ler aqui comigo para vocês verem se vai ou não vai aqui ó de acordo com análise da criptografia seu dois com ele para passar a marca de um dólar qualquer coisa relacionada a dois com quem inclui também o bebê dois com ele pode sofrer um grande aumento então para vocês verem aqui aqui ó o que que eles colocou entre aspas roupa e que eles colocou entre aspas aqui galera ó ó ó quem inclui também é o baby dogecoin galera olha aí isso mesmo então vamos lá vamos lá comigo essa moeda promete galera quem acredita quem viverá então vamos aqui ó quem inclui também a bebida pode sofrer um grande aumento quando ao preço quanto ao preço da bebida de cunha o mercado atual sugere que um centavo de dólar bom então o que que quer falar daqui quanto ao preço da bebida de cunha o mercado atual sugere que um centavo é possível então para você estar analisando na medida em que tudo é possível na criptografia mas muito provavelmente um sonho rebuscado especialmente porque da gente com está pairando apenas na faixa de 0.02 então quer dizer um um centavo é possível é isso aí então galera olha isso que o pessoal lá fora tá pensando todos acreditam na ao longo do tempo chegar esse preço aí um centavo é isso mesmo uma cidade de dólar ao longo do tempo aí então esse é o mais importante e aqui galera vamos pegar aqui as baleias que eu vou pegar as baleias e cada vez que tá aumentando tá um milhão e quarenta e um milhão golden galera ontem tava um milhão e trinta e sete holden 37 mil agora tá um milhão e quarenta e um logo em chega a quarenta e dois não quer dizer a potência tá grande tá crescendo muito então a baleia número 6 para para vocês verem eles vêm comprando e guardando tá galera a maioria aí ó por quê porque eles têm informações aí que eles querem entrar antes que entrar na binance e olha aqui ó dez dias nove dias comprando um monte e qual o valor investido dele aqui ó seis milhões de dólar média de 20 milhões aí beleza e vamos pegar aqui vamos pegar outra carteira aqui e pegar número número 10 aqui vamos pegar número 10 a carteira de 2 milhões de dólar investido aí e olha aí galera olha aí ó nos últimos setenta e nove dias sessenta e seis sessenta e nove cinquenta e sete vinte e oito dez dias então quem vem fazendo só comprando e segurando aqui ó comprando e segurando e por que que ele sabe alguma coisa então já deixou lá inscreva no canal pessoal que vai bombar e os gringos não é visto não é mesmo então eles já estão esperando chegar na baile olha aí então galera se vocês acreditam projeto seguro galera vocês vão beber água limpa já já se aguentou até agora aguenta um pouco se não acredita vem pessoal sem problema nenhum vende só que não fica tentando tirar a expectativa de quem acredita no projeto e confia e não tem gente sabe que é melhor então vou ler aqui ó mei doce ela está na baile os fãs da criptomoeda bebida hoje fazem campanha para que o maior enxergue do criptomoeda do mundo inclui bebida beleza tá se falando é bom para você analisar e aqui vamos ver o que é um aqui ó e aqui ó bebida hoje eu tô aqui e perder funcionário que afirma ser uma forma melhorada do mais famoso dogecoin esse projeto é um meme com alegre no entanto a firma tem uma grande missão de resgatar cães necessitados e levar a aceitação aqui para uma hora para maestro e como funciona o da bebida hoje vamos pegar aqui ó como que ela funciona vou pegar aqui ó e vamos estudar assim ó o bebida hoje com a uma das criptomoeda que cobra uma taxa de transação para estimular o investimento ele premia os seus usuários adicionando moeda bebida hoje em suas carteiras após cada transação é de cinco por cento de cada transação automaticamente alocado para o titular do bebida hoje simplesmente mantendo a moeda bebida hoje em sua carteira galera então se você guardar as moedas você vai ver tá ganhando aí também ó e aqui embaixo explica todo o projeto que ela vai ter ó a equipe por trás e embora a moeda ainda esteja em seus estágios tal tal aqui explica o passo a passo dela se for pegar aqui vai ficar muito grande o vídeo aí o caráter exclusivo da babydodge taxa de transações baixa embora sejam comparável seu pai babydodge com e supera o doge especialmente por ter taxa de transação incrivelmente barata de menos de um centavo nos Estados Unidos em sua estreia havia mais de 404 milhões de moeda token indicando uma ampla oferta incentivo para comerciante outro elemento destitivo do bebida hoje é sua taxa de transação de dez por cento e os 10% são incentivos para ficar com a bebida hoje para fazer um rolo pessoal se você vender suas moedas será cobrar 10% no entanto você entendeu então que que o que que explica se você ficar com ela se vende 10% se você vender você tem que pagar cartão de débito doge outra opção para usar bebida hoje com é um cartão de débito recém-enunciado que permite carregar fundos financiados por meio de transferência bancária o cartão permite que você compra comprar se enviar escrito não é de também me daria liberdade de negociar bebida hoje com então explica para ver vários projetos tá vindo por trás aí e vai bombar tá galera e vai bom então deixe seu like e se inscreve no canal aí é babydose na cabeça e aí